Música Essa é a primeira vez que Jonathan vem a SEASA, central de abastecimento do Rio Grande do Norte e na condição de empreendedor. Ele está montando uma pequena conveniência em São Gonçalo do Amarante. Em busca de produtos baratos para revenda, ele se surpreendeu com o valor das mercadorias. Estou vindo aqui na SEASA fazer uma pesquisa de preço e infelizmente cheguei aqui já pensando em desistir do comércio, porque está um absurdo. Arroz principalmente, óleo, que a gente comprava de R$ 3,50, hoje em dia está a mais de R$ 6,00. Consumidora antiga da SEASA, a dona Lourdes, também observou o aumento, principalmente dos produtos que compõem a cesta básica. Cereais, tipo arroz, feijão, o leite também, carne, muito, muito caro. De R$ 3,50, o quilo do feijão carioca pulou para R$ 6,00. O arroz e o óleo de soja seguiram o mesmo caminho. O arroz e o óleo, né, subiu em torno de 100%, porque o arroz era R$ 2,50, hoje está R$ 4,49, o óleo R$ 3,30, por aí, hoje está R$ 6,75 e devido à falta, né, além de estar, subiu, não temos quantidade, não temos volume. O aumento do preço dos itens presentes no dia a dia da população aconteceu em todo o país. Em Natal, não foi diferente. Uma das explicações para essa mudança, segundo os gerentes das distribuidoras de alimentos, foi a alta do dólar. Com a exportação dos produtos da safra, eles vendem no preço considerável, que o dólar está em alta, então eles exportam o produto. Para o mercado interno, ele fica curto, então sobra fatia pequena para o mercado interno industrializar e repassar. Então, o que acontece? É isso que é uma das vertentes que nos falam os produtores. Agora, para nós, o que nós fazemos? Nós compramos da indústria, então a indústria repassa, a gente simplesmente repassa a nossa mágica e cada dia está menor. Com a redução dos produtos negociados no mercado interno, os comerciantes do varejo e do atacado estão limitando a quantidade de vendas por pessoa. Fazendo como a distribuidora, clientes que querem comprar volume de arroz e óleo, não temos. Estamos limitando uma caixa de óleo por cliente, arroz, 5 fardinhos com 10, não temos como vender 100, 50, não temos. Hugo Fernandes, para o Notícias da Câmara. Tchau. 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 Tchau.